Olha, o nome dessa loja é Pegue Fácil Lingerie. E é fácil mesmo o negócio aqui, você pega... E o detalhe, além de ser fácil de pegar, é fácil de pagar. Deve ser, Pegue Fácil e Pague Fácil também, porque o negócio aqui é muito bom em matéria de lingerie. Eles têm preço muito bom. Fora o preço bom, olha o que os malucos vão fazer aqui. Liquidação de balanço? Então, olha, uma baita liquidação de balanço. Balança um pouquinho aí. Balança todo mundo balançando, entendeu agora? Então, o preço que já é bom vai estar melhor ainda. Só pra você dar uma ideia, ó. Lingerie Valiser e também Glicine, né? Também Glicine. E também Glicine, que por aí eu encontro por uns R$ 8.000, certo? Aqui só R$ 3.490 a peça. A peça. R$ 3.490 a peça. Diga, nossa, eu sou homem, mas o preço está muito bom, eu vou comprar calcinha. Não precisa, porque tem cueca com preço bom também, quer ver? Vira pra cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó, cueca R$ 650, qualquer uma. Qualquer cueca R$ 650. Qualquer uma R$ 650 cruzeiros. Pelo amor de Deus, esses preços já estão com 50% de desconto. Agora aqui, ó, nós separamos camisolas, baby doll, short doll. Aqui você não tem a grade completa, né? Não, aqui a grade não está completa. Então, final de estoque, R$ 450 a peça. A peça, meu, R$ 450 cruzeiros a peça. É pra acabar. É pra acabar. Não está dado, porque eles estão cobrando os R$ 450, que é quase nada. Aqui, ó, também, ó, na linha de lingerie, isso aqui da Vansil, é a peça, né? A peça R$ 1.220. Um detalhe, a gente manda pra todo o Brasil via SEDEX. Uau! 1.220 e eles despacham tudo que tem aqui pra todo o Brasil via SEDEX. Você fala, ah, mas acabou? Não, acabou, não. Tem também aqui meia calça Renata, né? Colante, super sensual. R$ 232, isso aqui? Só R$ 232. R$ 232. Até uma vergonha cobrar de você R$ 232. Está muito barato, tá? Pegue fácil lingerie, domingo das 9 até as 5, ou até o final da promoção, até sábado, ou final do estoque, tá? Avenida Jabaquara, 698 Jabaquara, sobre a loja, pertinho da Praça da Árvore. O fone é o 581-8628. Acabou. 581-8628.